A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor! Obrigado por virem depressa. A avestruz Olivia está com problemas. Ela vai ficar bem, porque nós vamos ajudá-la. Rubble, usa a tua grua para afastar a pedra e soltar a Olivia. Skye, usa o teu arnês para tirar a Olivia do desfiladeiro. Patrulha Pata, entrar em ação! Riders, e mesmo na hora certa! Vai ficar tudo bem, Oscar. Ajudamos a Olivia. Crua! Já está! Puxa devagar. Ok, Skye, usa o teu arnês. Acho que a Olivia não gosta de voar. Tenho que pousar. Então precisamos de outra maneira de a levar para os ovos. Pobre Olivia. Doito pé, hum? Ela não pode ir a andar para casa. Precisamos de rodas. Cão-robô, responde! Vou precisar que tragas o patrulheiro para levarmos a Olivia para o rancho. Ali está o patrulheiro, Olivia. Olivia, o cão-robô pode levar-te. Vamos levar a Olivia para dentro. Xô, xô! Cão-robô, usa os jatos para os apanhar e levá-los de volta. Para! Para! Obrigado, cão-robô. Obrigada por salvar a família Avestruz, Ryder. Não tem de quê. Sempre que houver pássaros em fuga, basta pedir ajuda. Ryder, detectem um novo vulcão submarino. A má notícia é que não temos opção. Estamos presos dentro da cratera e ele vai explodir. Presidente Goodway, tenha de sair depressa do mar. Há um vulcão submarino prestes a explodir. Oh! Galinheta? Onde é que tu estás? Eu levo a galinheta, prometo. É muito perigoso. Tem de ir já embora. Está bem. Eu conto contigo. Capitão Turbote, François, viemos para vos tirar do vulcão. Está a resultar. Conseguimos! Ryder, já podemos ir sozinhos. Vão para um sítio seguro. Está bem. Zuma, guarda a garra. Estou aqui, galinheta. Apanhei-te. Marshall! Prepara-te. Esse sino vai... explodir. Temos de agir depressa antes que o sino de mergulho volte a cair na água. Pronta, Skye? Vamos voar para o céu! Marshall, tem um paraquedas! Pega no gancho! A nossa queda perigosa abrandou significativamente. Sempre que um vulcão explodir, basta pedir ajuda. Hã? Olá, Carlos e Tracker. O que é que se passa? Alguém vai destruir a selva toda para construir uma pista. E essa pessoa tem o patrulheiro que está coberto de pintas de chita. Ah, a chita! O que é que vamos fazer, Ryder? Malta, vejam um novo patrulheiro! A patrulha pata está pronta para a ação, Ryder, senhor! Cão robô, leva-nos para a selva! Derrubar as árvores uma de cada vez está a demorar muito tempo! Oh, aquela é a maior árvore que eu já vi! Se eu deitar aquela abaixo, vai aplanar a selva toda! Vitória para a chita! Oh-oh, isto não é bom! Parece que a chita vai na direção daquela árvore muito grande! Temos de adeter antes que ela deite abaixo aquela árvore gigante! Cão robô, cola-te à traseira dela! Ah-ah! Depressa, Rubble! O gancho de reboque! Já está! Cão robô, potência máxima! Ah-ah! Ah-ah-ah! Temos de salvar a chita! Cabos! Oh-oh! Obrigado, Ryder! Tu e a Patrulha Pata salvaram a selva! Sempre que uma chita batuteira tentar derrubar árvores, basta pedir ajuda! Para celebrar o centésimo aniversário do sino, a galinheta quer mostrar-vos um truque novo! Está a assinar para vos desejar um feliz dia do sino! Muito bem! A galinheta! A galinheta! Se brilha assim é porque... O que é isto? Ah-ah-ah! Vim buscar essa ave e o chapéu brilhante! Ah-ah-ah! Galinheta! 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 Uau! É melhor esconder-se, presidente Goodway! Não se preocupe! Sempre que uma galinha é grande, a Patrulha Pata vai ajudar! Oh, não! Vêm os cães irritantes! Brummel! Abre caminho para a galinheta! É por aí já! Não! Eu apanho isto Muito bem, Rubble Chase, tira as pessoas da rua Atenção, saiam já da frente Vem aí uma galinha gigante Ok, ela É hora de levar para longe É hora de crescer Olá, galinheta Vem comigo Obrigada, supercães Por salvarem o dia do sino E obrigada, galinheta Por encolheres para que te possa abraçar De nada, presidente Goodway Sempre que tiver um problema Basta pedir ajuda Que barulho é este? Eu não sei Ei, está ali o meu drone Este comando ainda não funciona bem Vou aumentar o sinal e... Conseguiste? Conseguiste? Já, consegui Uhul Oh, uau Não A minha moto de neve, para! Está a andar sozinha Está descontrolada O controle já está a funcionar bem Ei! A moto dela está ali, mas... Onde está a Everest? Estamos aqui... E muito... E muito... Cansados Ai... Eu dou-te boleia, Jake Podes vir, Everest Obrigada Vamos, pessoal Atrás da moto de neve Rubble, vai à frente E usa as folhas para amortecer Tudo bem, Ryder Obrigada pela boleia, Rubble De nada Mais devagar, moto de neve Muito bem, Rubble Eu peço imensa desculpa por esta confusão toda Não faz mal Sempre que um comando se descontrolar Basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor A entrada da estufa está bloqueada E a Presidente Goodway, a Galinheta e o Presidente Humdinger não conseguem sair Nesta missão vou precisar Do Rocky Verde para avançar E Everest Com neve ou gelo, estou sempre postos Muito bem Patrulha Pata, entrar em ação Muito bem, Everest Vamos limpar a entrada primeiro Digam adeus a esta neve Muito bem, Everest Agora só temos de consertar a porta Eu vou já Oh, está muito calor cá dentro Se tem tanto calor, diz para o casaco Vou só ligar o ar-condicionado Não creio que seja uma boa ideia Por que é que não? Queres arrefecer? Cuidado, isso pode... A variar Boa, entramos Vamos chamar os presidentes O que é que se passa aí? Oh, Patrulha Pata A senhora está bem? A senhora está bem? Está tanto frio aqui? Sim Por que é que não está calor? O Presidente Humdinger partiu o ecrã térmico Oh, e se estiver muito frio as plantas podem morrer Temos de o consertar Obrigada, Ryder Entretanto, eu e a galinheta vamos lá para fora para aquecer na neve Uau, está mesmo partido Achas que o podes consertar, Rocky? Mas é claro que sim Chave de fendas Já o arranjei Sistema de temperatura ligado Muito bem, Rocky As plantas devem ficar quentes num instante Considero agora esta estufa... Aberta Obrigado por salvarem a estufa, Patrulha Pata Não tem de quê Sempre que a estufa estiver com frio Basta pedir ajuda O meu plano é gatástico Atenção, cidadãos da Baía da Aventura Dentro desta retoma de energia com energia Eu posso fazer tudo o que eu quiser E ninguém pode entrar ou sair Nem sequer os... Precisamos da Patrulha Pata Malta, o imitador está a algures em cima da redoma Temos de pôr os veículos a pairar Eu não os dou a ver, Ryder Aposto que ele entrou Deve haver uma porta escondida Encontrei a tentada, Ryder Junta a água Zuma, Marshall É hora de ter energia Estou dentro da redoma, Ryder E já estou a ver o imitador Deixas de ver Eu estou a ver o imitador Eu estou a ver o imitador Eu estou a ver o imitador Chegou a hora da minha grande folga Ali está ele E a porta também Vamos usar energia Toca a derrubar Não sei como agradecer por nos libertarem Daquele imitador E daquele imitador horrível Patrulha marítima Entrar em ação Ali está ela Terra à vista Não as consigo descalçar Oh, não vale a pena Eu tenho uma ilha para reclamar Declaro que esta ilha se chama Fundo Nublado e Molhado Vem cá, ladrão de bandeiras com pinças Um fosso na minha ilha? Ah, eu não aprovei nada Posso pôr as rochas onde estavam Quando nos formos embora Boa ideia, Rubble Não queremos mudar o habitat das tartarugas Bom, onde é que está o Humdinger? Socorro! Por ali! Venham, malta! Parece ser um fosso Onde as tartarugas põem ovos Uh-oh A tartaruga mãe não vai gostar De ver o presidente Humdinger No ninho dela Rubble, usa a tua grua Sempre a abrir, Ryder Espere, presidente Vamos tirá-lo daí Depressa, presidente Oh, não Aquela montanha andante Não gosta de presidentes Tirem-me já daqui Obrigado por me tirarem dali, patrulha pata Estar perto da tartaruga grande É... bem, é difícil Não tem de quê, presidente Sempre que estiver numa alhada Basta pedir ajuda A patrulha pata está pronta para a ação, Ryder, senhor Obrigado por virem depressa A nova canguru dos Wingnuts, a Hobbs, salteita pela cidade Ela lançou o Alex para o cimo da roda gigante É um salto muito grande E não sabemos onde ela está Marshall, preciso que uses a escada para pôr o Alex no chão E Chase, usa o teu talento de detetive para encontrar aquela canguru Patrulha pata a entrar em ação Marshall, sabes o que fazer? Chase, vai à procura da canguru desaparecida Despaixa-te, Marshall As cárceles estão quase... Estou a chegar! Uou! Tu estás bem? Yep! Obrigado, Marshall Ali está ela! Megafone! Hobbs! Vem cá, Hobbs! Vamos para casa! Acho que ela está à procura de alguma coisa Galinheta? Se a galinheta está aqui, então o Joey está com a Presidente Goodway na rabina Presidente Goodway! Temos uma grande emergência! Skye, Rocky, venham para o desfiladeiro Ok Certo! Oh, não! Skye, pega neles com o gancho! Apenhei-nos! Red! Oh, não! Incrível! Muito bem, malta! Raider, ainda bem que voltaste Já, qual é a surpresa? Rex? Olá pessoal, sou o Rex Olá Rex É bom conhecer, bem-vindo à Baía da Aventura Estes cães são os mais simpáticos de sempre Por acaso, são os únicos cães que eu conheci Tu nunca conheceste outro cão? Não, na minha terra eu sou o único cão Onde é que fica? Essa é a outra parte da minha surpresa Vamos viajar no patrulheiro? Não, nisto Filhos Ok malta, todos a bordo É tão bonito É fantástico O que foi isto? Dinossauros? Que fixe, Anipel Sejam bem-vindos à Dinosselva Aqueles são Triceratops E aqueles são os Veluciraptors São tão fixos Oh, aqueles são os Pterodátils Parecem pássaros Mas sabiam que são dinossauros voadores? Não? Mas agora sei Venham só ver isto Esta é a minha casa Ah! Uau, que fixe! Eu vivo aqui com a Taylor e a Doutora Turbotte A melhor veterinária de dinossauros do mundo Este é o sítio mais fixe de sempre Iá, podemos dar uma volta no Dino Patrulheiro? Ei, esse é um nome excelente Para o Dino Patrulheiro A Patrulha Pata está pronta para a ação, riders, senhores Obrigado por virem tanto depressa, malta Quando o autocarro da escola passou de manhã O Alex não estava lá Oh, não! Chantíssimo Não se preocupem, vamos encontrá-lo Nesta missão vou precisar The Sky Usa os óculos e helicóptero para procurar o Alex de cima Vamos voar para o céu! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! Há sinais do Alex Queixa da rider! Socorro! O Alex e a mini patrulha estão no solho É que está descontrolado Oh, não! O Capitão Turbotte e os dois animais caíram à água Vou para aí Zuma, vai com o teu Hovercraft para o chumbo da Ilha das Focas Vamos mergulhar nisso Alex, prepara-te para o rescate Viva! Estamos salvos! Eu não consigo segurar esta caixa por muito mais tempo! Eu ajudo, meu! Boia! Obrigado, Zuma Salvaste os animais e os cupcakes de um banho de água salgada Bem-vindo a bordo, Capitão Turbotte Obrigado, Ryder Mas alguém tem de parar o solho antes que embata na Ilha das Focas Agarra o lemos, Zuma Vou já! Tenho de dar um salto épico Overcalf, piloto automático Agora o barco vai dar de uma volta para da longe da Ilha das Focas Olá, avô! Desculpa ter saído sem te avisar Obrigado por salvar os cupcakes e a mini patrulha Não tens de que ir, Alex Sempre que tiveres problemas, basta Por ajuda A Patrulha Bata está pronta para a ação, Ryder, senhor Obrigado por vir então depressa, malta Um dinossauro está preso no pântano e temos de o ajudar a voltar para a Terra Nunca vi um dinossauro igual a esse, Ryder Qual será a espécie? Está muito longe para perceber, mas vamos saber depois de o salvar Nesta missão vou precisar... Tuzuma Preciso que uses o dino-veículo anfíbio para atravessar o pântano e ajudar a pôr o dinossauro em terra Vamos mergulhar nisso E Rex Como falas com os dinossauros, preciso que vais até lá e o ajudes a acalmar Vamos ao dino-resgate Muito bem! Patrulha Bata, entrar em ação! Chegaram na hora certa, Ryder O dinossauro não consegue sair Rex, consegues perceber o que ele diz? Lamento, Ryder, mas não sei Mas não falas a língua dos dinossauros? Falo! Mas aquele dinossauro está a miar A miar? São os gatos do Presidente Humdinger, disfarçados de dinossauro Tem-me de salvar os pequenotos! Eu ajudo-te, Zuma! Podem vir, gatinhos! Não tem de saltar, malta! Eu ajudo! Dinogarra! Forças, Zuma! Agarrem-se bem! Vamos curtir umas ondas! Bom trabalho, malta! Os gatos do Presidente estão bem A Patrulha Marítima está pronta para a ação, Capitão Ryder, senhor Temos de afastar os peixes de um vulcão submarino Que vai entrar em erupção perto da ilha vulcânica Oh, não! A Senhora Marjorie e o Mainado vão ao caminho da ilha para visitar um velho amigo Errigan, ok? Então este resgate tornou-se muito maior Vamos precisar do Marshall Usa a tua lancha para encontrar a Senhora Marjorie e o Errigan E avisá-los sobre o vulcão Eu estou preparado! Muito bem! Patrulha Marítima a entrar em ação! Olá, cãozinho! Olá! Maynard, és mesmo tu? Olá, Errigan! Marjorie! Maynard! Não, querido! Para! Marjorie! Encontramos-nos no outro lado da ilha! Ryder, temos o Rocha e o Ninho em fuga! Aloha! São amigos da Marjorie e do Marshall! Precisam de coco! Ajuda! Oh, não! O vulcão da ilha entrou em erupção! Marshall! Ajuda-me com esta palmeira aqui! O que é que estão a fazer? Eles vão surfar! Agarra-te, Marshall! Vamos dar um grande salto! Boa! 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 Obrigada por nos vir a rescatar, Ryder! Marrola pela ajuda Não se esqueçam Sempre que um encontro é arruinado pela erupção de um vulcão Basta pedir cocua Quando acabarmos de encher os balões estaremos prontos para o banquete Quem é que derrubou a comida? Olha, Tia Presidente, é um peru a voar O quê? Tenho de chamar a Patrulha Pata Olá, Presidente Goodway Ryder, a galinheta está perturbada e o peru insuflável está a voar Está a voar? Já ouvi e vi outra coisa É um dos gatos do Presidente Humdinger Mas vamos já, sempre que um peru voar, a Patrulha Pata vai ajudar Ryder, estou a aproximar-me do peru Ótimo, nós estamos atrás de Tiskay Ryder, vejo uma argola no fundo do peru insuflável Posso agarrá-lo com o gancho e levá-lo para o chão Boa! Primeiro salvamos o gato, depois o peru insuflável Chase, lança a tua rede Rede! Ryder, olha Não use o gancho ainda porque há mais gatinhos Agora vou apanhar o peru voador Opa! Gancho! Apanhei! Muito bem, Tiskay! Ok, vamos lá! Não queremos chegar tarde ao jantar Ryder, quero agradecer-te por salvares os meus gatos Não tem de que, sempre que estiver a flutuar num peru gigante, basta pedir ajuda Estão a trabalhar muito bem Transformaram este terreno vazio num sítio agradável Pode ser um parque Com estas aves vai ficar mesmo altamente Olá, Sra. Marjorie, o que se passa? Apareceram muitos buracos no meu quintal, Ryder Não posso pisar nada sem cair num E foi isso que eu e o Maynard fizemos Vamos já para aí, Sra. Marjorie E mesmo, bom ver-vos Onde está o Maynard? Ao pé daquela árvore Uh-oh, a árvore vai cair e prender o Maynard Rocky, tira-o já dali Olá, Maynard Queres uma pata? Ou uma garra? Garra-se à frente da prancha Ele sei o que fazer Skye, baixa o arnish para o Rubble Entendi, Ryder Ainda está tudo bem, Rubble Está tudo bem aqui Mas não sei como está a casa da Sra. Marjorie Só é sustentada por um bocado de terra Mas, Ryder, como é que eu posso viver numa casa tão instável? Vamos movê-la Para onde? Para o sítio perfeito O terreno que estávamos a limpar Parece agradável Podes subir, Cão Robô Cão Robô Cão Robô, vamos partir Devagar, devagar Cuidado Podes pousar, Cão Robô Conseguiram, Cães Conseguiram A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder Senhor Prontos para a construção Obrigado por acordarem preparados, malta Alguma coisa destruiu a casa do tio Otis Coitado do tio Otis Precisamos da ajuda de todos para reconstruir a casa do tio Otis É por isso que isto é Um resgate espacial de construção Preciso de um perito em construção e ótimo a liderar uma equipa O Robô E o mega veículo de construção dele Com o Robô é sempre a abrir numa missão especial Patrulha Pata a entrar em ação Patrulha Pata Vai, vai, vai Robô Vai, 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 vai Vai, vai, vai Oh não, a sua cabana Eu vim cá fora para dar ao amigo castor qualquer coisa para comer e depois, zás Este é um trabalho grande, tio Otis Mas a equipa de construção especial está cá para o fazer Primeiro vamos tirar isto tudo daqui Não é mim, estava a falar disto Marshall, usa o mini cilindro para aplanar o terreno Zuma, faz buracos para os postos com o mini furador Usa o guinjo para ajudar a erguer as paredes Guinjo Muito bem, equipa de construção Podem crer É uma cabana muito bem construída A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor Obrigado por virem depressa O sino de mergulho do Flonsois bateu num navio e encalhou Nesta missão vou precisar da Skye Vamos voar pelo céu E zuma Vamos mergulhar nisso Muito bem, Patrulha Pata, entrar em ação Skye, lança o gancho Gancho Garra Boa, no três Um, dois, três Ok, Zuma, podes largar Riders, o sino de mergulho fez um buraco no casco do navio Ah, mas como é que eu vou levar isto tudo para o centro de reciclagem? Chase, traz um lançador Fuja para aí, Rider Rocky, traz o camião de reciclagem Vemo-nos na praia Vamos subir, Zuma Rocky, transforma este plástico num par de pontões e numa mangueira para aspirar Muito grande Que fixe O teu camião tem boias gigantes Está a deixar sair lixo mais ou menos ali Já vi, Rider Lançador Preparei o teu lançador com bolas de vedante para tapar o buraco do navio O vedante expandiu-se e solou o buraco do navio Rocky, liga o aspirador e limpa este mar Ok, vou de cima para baixo Muitos, merci pelo meu resgate Sempre às ordens Sempre que tiverem problemas no mar, basta pedir ajuda Olá, Presidente Kudway Rider, emergência A estátua da galinheta desapareceu A Patrulha Pata vai já para aí Talvez ajude saber em que direção foram os ladrões da estátua Chase, vê se encontras alguma coisa com os teus óculos térmicos Rider, um rastro, acaba naquela tampa Chase, envia um drone para ver se encontras alguma coisa no sistema de túneis Não sabe Está ali a estátua Boa Mas porquê que está a andar? Presidente Humdinger, eu já devia saber Não me lembro de convidar a Patrulha Pata para a festa de roubo da estátua Saiam! O Presidente Humdinger deve ter destruído a Câmara Então temos de ir atrás dele de outra maneira Tudo bem, Rider-Mill? O Presidente Humdinger levou a estátua da galinheta E está a tentar fugir pelos túneis da Baía da Aventura Vai ter a galeria com o teu hovercraft Rider, olha! É hora do banho! Espera, a corrente é muito forte Vai empurrar-nos para o meio da baía Este túnel vai levar-nos logo para o fundo do nublado Um crocodilo Transportadora a recuar Chase, Skye, preparem-se para apanhar uma coisa muito grande Aventurar transportadora Aventurar transportadora Mas que grande vergonha Bom trabalho, Patrulha Pata Limpa bem atrás das asas Deixou-as extra imundas Presidente Goodway A senhora está bem? Esqueça, senhora, em cima da estátua da galinha Porque a baía da aventura pertence ao Matilha-au-au Matilha-au-au! Matilha-au-au! Sempre que motas causam problemas, a Patrulha Pata vai ajudar Patrulha Pata, a única maneira de parar os vilões de mota é com motocães Vejam só isto Malta, podem dar as boas-vindas ao primeiro gato da Patrulha Pata Wildcat Que fixo! Wildcat! Aquele deve ser o clube dos motocães Agora a Matilha-au-au vai entregar um presente destruidor Vão para o desfiladeiro Pronto, Wildcat Super propulsores Ei, usa os trivões! Vou ter uma queda muito má Consegui! Bela manobra, Wildcat Agora tenta parar as engrenagens com linhas Eu sou capaz Não, lançador novelo Hum... Muito bem, Wildcat Eu sabia que tu ias conseguir Muito bem Bom trabalho, Wildcat Salvamento A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor Obrigado por virem depressa O presidente Humdinger trouxe um caminhão do lixo especial O apanha-lixo Uma gaivota voou lá para dentro e ativou a função inversa Agora o caminhão está a espalhar lixo pela cidade Nesta missão vou precisar da Skye Vamos voar pelo céu E Rocky Verde para avançar Muito bem, Patrulha Pata a entrar em ação Não acredito que o caminhão até deixou lixo aqui Nós vamos limpar tudo Com isto Que grande caminhão, Rider Curte lá isto, meu Isso é que se chama transformar Nada se perde, tudo se transforma Rodham, encontrei o apanha-lixo Onde é que está? Está à saída da cidade A caminho de uma ponte levadiça E está a abrir A ponte já está elevada Mas como é que chegamos ao caminhão? Os cubos de lixo estão a bloquear o caminho Já sei Segue um resgate com transformação Estou a gostar da tua ideia, Rocky E está feito Vou agarrar-me no caminhão Estiveste bem, Rocky Obrigada por salvarem o dia, Patrulha Pata Não tem de quê Sempre que tiver problemas com um apanha-lixo Basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação, Rider Senhor A Matilha 1-1 está presa na meseta retorcida Com o autocarro da Presidente Goodway Por isso ela e os turistas não podem voltar Para esta missão eu vou chamar Wildcat Altamente Estou pronto para um resgate selvagem E o Rubble O Rubble vai sempre a abrir de mota Muito bem Patrulha Pata a entrar em ação Oh, Rider Ainda bem que chegaram tão depressa Viemos ajudar, Presidente Rubble Começa a abrir caminho Claro que sim, Rider BAM! Superpropulsores BAM! Superpropulsores BAM! Lançador no velo Oh, uma corda bomba Eu sempre quis andar numa corda bomba Uau! 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 Ui! 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 Não preciso que um cão bonzinho Me venha salvar E um gato é pior Oh, Cap Se calhar é melhor A batilha, Uau, não é segura Wildcat Nós temos de controlar o autocarro Ao mesmo tempo o Rubble Vai tentar remover as pedras no fundo Desencarre garras fixantes Vou ter que perder a moto Prepara-te Depressa, Rubble Acho que tive uma ideia Uma vanta O Rubble fez uma vanta Aaaaaah! Uhu! 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 Ryder! Wildcat! Motocães! Obrigada por salvarem o dia Sempre que motocães lhe tirarem o autocarro Basta pedir ajuda Ruf! Os supercães estão prontos para a superação, Ryder Senhor Obrigado por virem depressa Parece que o presidente Hamdinger conseguiu criar um monte de superclones São mesmo muitos Hamdingers Os clones estão a levar o salão da Katie com a Katie e a Kali lá dentro Oh, não! Superchase Usa a tua super velocidade para apanhar e trevar o bando Hamdinger Super Rubble Preciso que use a super força para trazer o salão de volta Supercães entrar em ação Veja um rastro de peças do edifício que levaram Chase, vai atrás do rastro até os apanhares Vê-la bem Se conseguires Parem já, presidentes Hamdinger E ponham esse salão no chão Bolas em alto! Upsi, vamos sair daqui Katie, vocês estão bem? Vamos precisar de mais supercães Marshall, tens de vir ao desfiladeiro Estou preparado para um resgate escaldante Já cheguei, Ryder Boa! Supercães, está na hora de ter energia Força! Oh, yeah! Poder canino Marshall, precisamos de um super salto para tirar a Katie e a Kali do desfiladeiro Estou aí Marshall, vou tirar-vos daqui Agarra-te bem Obrigada Chase, usa o latido sónico para tirar o salão dali Apanha o Rubble Obrigada pela ajuda, Ryder De nada Há muitos problemas em Ladreburgo, malta Os animais invadiram o castelo e temos de os controlar antes que alguém se magoe Como o conde, que está pendurado numa gárgula Oh, minha nossa! Nesta missão vou precisar da Sky Vamos voar pelo céu E Chase? O Chase vai ajudar E São Pata entrar em ação Patrulha Pata! Quer uma voleia? Obrigado Não tem boquinha? Mais devagar Red laser Lindo hipopótamo Lindo hipopótamo Agora vem comigo Chase, o Marshall vai para aí com alguns amigos animais Marshall, por aqui! Para o alçapão Ah, creio que estão todos Mas afinal como é que os animais ficaram à solta no castelo? Sabes, creio que isso foi obra da doce Ela tem a coroa E vou ficar com ela, Busby Não é por aí! Para! Socorro! Parece estar a afundar-se Zuma, vem investigar O Eider está a afundar-se na lama Temos de atividade aqui Chase, precisamos da tua plataforma insuflável Em 3, 2, 1, agora! Muito bem! Bom trabalho, pessoal! Nunca me vou apanhar! Bom trabalho a preparar tudo, malta Vamos divertir-nos tanto amanhã no dia do cowboy Torço por você Parece que há problemas com os porcos Bolas Ela está sonâmbula e soltou os meus porcos Eu estou preso! É melhor chamar a Patrulha Pata Obrigado, Rubble! Como está o seu pé? Cheio de lama, mas vai ficar bem Estamos aqui, malta Rubble, empurra o feno para amparar a presidente Ela está a fugir! Chase, vem na direção do Oscar e da galinheta Buja, O Eider! Skye, precisamos de um resgate aéreo Temos de manter longe da Berma até que a Skye chegue Chase, tens de subir! Trapadoras! Presidente Goodway, para! E... apanha-a! Desculpe, perdi alguma coisa Tive um grande sonho Os cão-valeiros estão prontos para a ação, Ryder, senhor O Garra e o dragão-voador deles estão a vir para cá Temos de tentar mantê-los longe do castelo Mas, Oida, como é que podemos espadar de um dragão que voe e cospe fogo? Com os vossos novos veículos de cão-valeiros! Uou! Para esta missão vou precisar do Marshall Preciso que uses a lança de água para apagar qualquer fogo ateado pelo dragão Este cavaleiro está preparado para deixar tudo bem Muito bem! Cão-valeiros entrar em ação! Agora, faz um buraco na ponte e invada o castelo O quê? Acho bem que pares com a água, senhor ensopado Nunca! E é Sir Marshall e sou um cão-valeiro Faísca! Faísca! Vamos voar! Ei! Sai do meu dragão! Só sai daqui quando recuperar o dente de dragão! Ah! Ah! Faísca! Vou ao contrário! Ah! Não! Chase, agora! Ruf! Rede de dragão! Uou! Eu estou bem! Mas... O dente de dragão encantado partiu-se! Marshall, isso é bom! Assim o garra não o pode usar para controlar o dragão Olha! Faísca! Espera! Em nome de Ladraburgo, eu agradeço-vos por salvarem o reino Sempre que um dragão quiser atacar a cidade Basta pedir ajuda! Os motocains estão prontos para a ação, Ryder, senhor! Só faltou de Chase Foi por isso que vos chamei! Temos de encontrar o nosso colega! Vamos encontrá-lo! Ryder, eu posso ajudar? Claro que sim, Wildcat! Precisamos do teu talento com a moto Para procurar nas estradas estreitas do desfiladeiro Obrigado, Ryder! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! Vocês estão bem? Tu puseste-nos cá dentro? Agora tira-nos daqui! Eu tirava se pudesse Mas preciso muito dos outros motocains Achoo! Achoo! Ouvi outra vez! O Espirro parecia vir desta zona Au! Pá! Wildcat! É melhor não te aproximares Não te quero fazer espirrar mais A culpa não é tua, Wildcat Somos amigos para sempre Aqueles cães acham-se tão fixos Mas se fizesses coisas fixas como esta Nós podíamos salvar-nos E causar problemas com rodas Olhem! Uou! Uhul! Aliás... Ah! Chase! Salva o piloto! Wildcat! Salva a moto! Vou já, Ryder! Bem, eu monto automático Uhul! 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 Excelente trabalho de equipa É hora de montar uma coisa Para parar-se de espirrar Ah! Ei! Tu não espirraste? Incluí um filtro hipoalergénico Que faz parar a alergia A gato do Chase Sempre que ele o usa Obrigado, Ryder Sempre que os espiros Causarem problemas Basta a Tchim Por ajuda A Patrulha Panta Está pronta para a ação Ryder, senhor A Winnie Winnington Foi ao pântano À procura de um sapo E agora a carrinha O atrelado E o pônei Estão presos E a afundar na lama Então, nesta missão Eu vou precisar Do Rubble Com o Rubble É sempre a abrir E Chase O Chase vai ajudar Muito bem Patrulha Pata Entrar em ação Conseguimos Muito bem Bom trabalho de equipa Agora vamos prender o outro lado Para que a senhora Winnington Possa ir para o concurso Calma, Felicia Segura nisto Eu vou afastar o meu pônei Desta lama pegajosa Horrível Felicia Eu não pedi um tratamento Com lama Zuba Preciso que venhas ter ao pântano É pois há o Aida Vamos megoar nisso Aquele pobre pônei Não vai aguentar muito mais Não Nós temos de a conseguir parar Vamos usar aqueles troncos Olha só, Felicia Nós fizemos-te uma zangada Resgate fantástico, Zuma Obrigado meu Felicia Tu estás bem Muito obrigada a todos Patrulha Lata Não, não Família Pata Aliás Patrulha Pata Era mesmo isso que eu ia dizer Não tem de quê Sempre que o seu pão nem fugir Basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor O Wally saiu da baía e andava a guiar pela cidade Porquê que o Wally saiu da água? Vamos ter de descobrir Mas antes temos de o encontrar Para esta missão vou precisar Skye Usa o teu helicóptero para encontrar o Wally Depois fica de olho nele Até que possa voltar à baía em segurança Vamos voar para o céu Muito bem Patrulha Pata Entrar em ação Sem encontrar o Wally? Não Não esperava que uma morça tão grande se pudesse esconder tão bem Redan Encontrei o Wally Está preso num túnel de acesso no meio da rua principal Vamos já lá ter O que é que o Wally disse, Marshall? Sente a falta do melhor amigo Não quero voltar para a baía sem o Capitão Turbot Obrigado, Marshall Skye Marshall Rocky Vamos todos procurar o Capitão Turbot Chase, fica aqui e cria um desvio à volta do Wally É para já Cones Encontrei o Ryder O Capitão Turbot está no limite de uma montanha Muito bem, Skye Usa o arnês para o tirar da montanha E leva-o para a cidade Ok Arnês Olá, Wally Liberta-te para podermos voltar os dois para a baía Resultou Agora leva o Wally na direção da água, Skye Por aqui, Pequenote Ryder, Patrulha Pata Eu e o Wally estamos muito felizes e agradecidos por nos terem juntado Não tem de quê, Capitão Sempre que uma morsa se perder Basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor Boa, porque temos um Dino ao resgate para fazer Um pterodáctil chamado Radical caiu na montanha E agora tem a aça presa debaixo de umas pedras Oh, coitadinho Nesta missão vou precisar Do Rex Vamos ao Dino ao resgate E Chase O Chase vai ajudar Muito bem Patrulha Pata a entrar em ação Mesmo a tempo, malta Ok, Rex Sabes o que fazer Dino, gorra Bom trabalho, Rex Chase, podes ir Tirolesa A tirolesa está boa, Chase Vai subir um arnés da tirolesa Vai primeiro Eu vou logo atrás de ti Oh, vou rugindo Muito bem, Radical Yeah, uh-uh A asa dele parece durida A minha mãe ajuda Ela trata de qualquer animal Do mar até o ar A asa só precisa de algum apoio até sarar Creio que tenho um suporte a alguns por aqui Ahá, encontrei Podes dar-me uma ajudinha, Rocky? Claro que sim, doutora Turbot Funciona! Vai voar! Vai voar! Continua assim! Ah, parece que o Radical voltou a ganhar confiança Obrigada pelo resgate sensacional, Patrulha Pata Sempre que um Pterodactil tiver problemas Basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor Com robô, segue o sinal até ao Desfiladeiro Grande Foi onde o Sr. Wingnut perdeu o telefone E está a ser perseguido por lobos Desfiladeiro Grande é para onde vai aquela tempestade Há muitas rochas no Desfiladeiro E eu vou precisar do Rubble Com o Rubble é sempre a abrir E Marshall Visto que és ótimo a falar com animais Preciso que digas aos lobos para ficarem longe do Sr. Wingnut Estou preparado para um resgate canino Muito bem Patrulha Pata, entrar em ação Marshall, entra no Desfiladeiro e vai para o sudeste É onde está o Sr. Wingnut e os lobos Vou dizer-lhes para se irem embora assim Oh não, parece que há mais um lobo Muito bem, Marshall Eu vou salvar o Sr. Wingnut Ryder, temos um problema E temos mais um problema, Ryder Aquela tempestade que tentávamos evitar está quase a chegar Temos de tirar o Sr. Wingnut da Oli antes que o Desfiladeiro inunde Marshall, traz a tua alqueteia para o patrulheiro Rubble, tenta tirar o pedregulho daí Cão Robô, tira-nos do Desfiladeiro Cão Robô, tira-nos do Desfiladeiro O que é que os lobos estão aqui a fazer? Não se preocupe, somos amigos Os Supercães estão prontos para a superação, Ryder, senhor Ainda bem, malta Porque este resgate vai ser do outro mundo Alguém transformou o farol numa nave espacial que vai para o espaço E pior, o Capitão Turbote está no farol Temos de trazer o farol e o Capitão Turbote para a Terra em segurança Super Sky O farol está a subir depressa E preciso que uses o poder de furacão para o virar de lado para que pare de subir Super Rubble Preciso que uses a super força para tornar o raio de tração do super jato mais forte Temos de pôr aquele edifício voador no chão Super Cães, entrar em ação Muito bem, Ryder O farol já não vai a caminho do espaço Apanhei-te Muito bem, Super Cães Eu não sei se eu consigo agarrar muito mais Zuma, Rocky Preciso que vocês venham com os vossos veículos para a água Rocky, é hora de ter energia Consigo ver o fundo da baía Ali está ele Está a ir para ali Zuma, detém aquele farol Vamos bater naquela lesma E... Boa! Está como o novo? Ah, também estou muito feliz por te ver, François Obrigado por me salvarem a mim e à minha casa, Patrulha Pata A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor O tio Otis precisa de nós Ele foi à procura da mina de ouro perdida Mas ficou preso numa armadilha a alguros no meio da selva Ah, papitas! Oh, não! Nesta missão vou precisar... Do Chase Preciso que uses o drone para procurar na selva O Chase vai ajudar E... Trapper Preciso que uses os capos e a super audição para procurar o tio Otis Depois usa a multi-ferramenta para libertar I'm all ears Sou todo ouvidos Muito bem Patrulha Pata, entrar em ação! O tio Otis deve ter vindo por aqui Mas que caminho é que seguiu? Chase, envia o teu drone por este caminho e procura-o É pra já! Drone! Tracker, vai por ali e usa a super audição para tentar encontrar o tio Otis Vou já! Cabos! Tio Otis! Olá! Oh-oh! Está a fazer-se tarde Está a ficar escuro Mas eu estou bem O tio Otis precisa de mim Olá! Hello! Está aí alguém? Hum... Isto foi estranho Tio Otis! Oh-oh-oh-oh! Eu fico muito feliz por te ver aqui! Espere! Eu tiro daí! Oh! Ainda bem! Oh! Multiferamenta! Oh-oh-oh-oh-oh! Fiu! Obrigado Patrulha Pata! Eu peço desculpa pelos problemas que eu vos causei Não tem de quê. Sempre que se perder numa mina da selva, basta pedir ajuda. Boli? Mas que coisa estranha que se passa aqui? Primo, porquê que não me disseste que erra um concurso de estátuas? Vou ficar mais parado do que tu. Não há tempo para brincadeiras, François. Eu fui congelado. Oste é congelado? Vou ligar a... Patrulha-Pota? Marshall, vamos para as docas para libertar o Capitão Turbote e o Ollie. Preparar, eu vou escaldar. Skye, vai atrás do Harold e do raio dele. Certo, Ryder. Finalmente, é o Super Kench. Toca a aquecer. Muito obrigado, Super Marshall. Não tem de quê. Ryder, cuidado com o raio de gelo do Harold. Everest, vamos usar gelo contra gelo. Vamos a isso. É, congelar pessoas não se faz. Oh, pois. Vou abandonar o veículo de sobrinho-presidente. O meu meteoro! Os meus super poderes! Obrigada, Super Kench, por aquecerem a cidade e os corações. Não tem de quê. Sempre que arrefecer, basta pedir ajuda. Eu nem sequer gosto de frio. A Patrulha Bata está pronta para a ação, Ryder, senhor. Obrigado por virem depressa. Os agricultores Ali e Yumi, mais uns turistas, estão num autocarro desgovernado com um voante partido. Oh, não! Oh, não! Nesta missão vou precisar do Rocky. Usa as ferramentas para pôr o volante no sítio. E Sky, usa o teu helicóptero para levar o Rocky para o autocarro pelo tejadilho. Vamos voar para o céu! É, Patrulha Bata! Pronto, Rocky! Pronto! Posso subir, Sky? Aguenta! Boa, Sky! Ryder, já entrei! Desculpa, gato robô, mas tenho de arranjar umas coisas no lugar do contutor. Uou! Não! Má notícia, Ryder. O velado está no fundo da baía e eu não vejo travões. Bata! O autocarro está a ir para o rio! Ah, Ryder? A ponte está a subir e não podemos parar. Cão robô, leva o patrulheiro para a ponte o mais depressa possível. Vamos bloqueá-lo? Não! Vamos ajudá-los a saudar! Obrigado, Patrulha Bata, por nos salvarem da excursão mais louca que eu já fiz! De nada! Sempre que o autocarro se descontrolar, nós vamos ajudar! A Patrulha Bata está pronta para a ação, Ryder, senhor! Parece que a carrinha da Helga Humdinger desapareceu! Oh! Para esta missão vou precisar... Do espião Chase! O espião Chase vai ajudar! E Sky! Vamos voar pelo céu! Muito bem! Patrulha Bata a entrar em ação! Ryder, encontrei a carrinha! E não imaginas o que mais estou a ver! É uma estátua de goma gigante parecida com o Presidente Humdinger! Ah? Vamos já para aí! Presidente Humdinger, deixe-te já daí! Eu não posso acreditar! Goma deliciosa! Uau! Skye! Preciso que tires o Presidente Humdinger da estátua! Ah! Arnis! Muito bem! Agora podes subir! A estátua do Humdinger vai bater naqueles postos! Temos de tirar o Presidente dali depressa! Eu trouxe isto da nossa base! Talvez possa ser útil! O barco insuflável do Zuma! Bora lá! Ok, Marshall! A tua pontaria vai ter de ser perfeita! E as nossas amigas gaivotas têm de ajudar! Ryder, muito obrigada por salvar a coisa fofa que eu mais adoro! Não tem de que ir, senhora Humdinger! Sempre que tiver uma goma gigante à solta, basta pedir ajuda! Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr.